Durante toda a sua infância, Gabriel sempre teve uma sensação estranha ao apagar as luzes para dormir. O silêncio da noite nunca lhe trouxe conforto. Havia algo sobre a escuridão do seu quarto que parecia errado. A cama ficava no canto da parede e, para seu azar, a porta do armário ficava aberta como se fosse uma boca escura e escancarada, esperando para engolir qualquer coisa que aproximasse. Seus pais sempre o confortavam dizendo que não havia nada lá, mas ele sabia que havia algo mais. Cada noite, ao deitar, Gabriel tinha o mesmo ritual. Puxar os cobertores até o queixo, encarar o teto e tentar dormir antes que os sons do silêncio começassem a incomodar. Certa noite, algo mudou. Ele estava deitado, com os olhos fixos no teto, quando ouviu um som. Um leve arranhar. Não vinha da janela, nem da porta do quarto. Vinha debaixo da cama. Gabriel ficou congelado por um momento, tentando racionalizar o som. Deve ser apenas o vento, pensou. Mas o som estava lá, constante e firme. Raspando e raspando, como se unes arranhasse o chão de madeira. Gabriel respirou fundo, tentando ignorar. O som parou e, por um momento, ele se sentiu aliviado. Porém, uma voz fraca e sussurrante ecoou debaixo da cama. Você está acordado, Gabriel? A voz era fria, ruca e familiar. Ele tentou ignorar, mas o sussurro continuou mais persistente. Como se quisesse convencê-lo de que estava seguro. Não tenha medo. Eu só quero falar com você. As mãos de Gabriel estavam suando enquanto segurava os cobertores. Ele queria correr para o quarto dos pais. Mas, para isso, precisaria pisar no chão. E sabia que algo pegaria. Senti uma sensação gelada subir por suas pernas, como se estivesse sendo tocado por mãos invisíveis. Foi então que o sussurro mudou. A voz ficou mais firme e Gabriel pôde jurar que ouviu a respiração de alguém próximo à sua orelha. Eu sei que você está acordado. Naquele momento, o garoto tomou coragem e se inclinou para a beira da cama para ver o que estava lá embaixo. Uma escuridão profunda o encarava de volta. Mas, ao focar o olhar, ele viu algo se mexer. Dedos finos, saindo de baixo da cama, como raízes estendendo-se lentamente. Eles arranhavam o chão de madeira, procurando por algo. Procurando por ele. Gabriel fechou os olhos, tentando fingir que nada daquilo era real. Ficou imóvel, o coração batendo tão forte que pensou que poderia ser ouvido por qualquer coisa que estivesse ali embaixo. Ele tentou não fazer barulho. Não mover. Tentou acreditar que tudo era apenas fruto da sua imaginação. De repente, o colchão afundou ao seu lado. Algo subiu na cama. Gabriel sentiu o peso ao seu lado, como se alguém, ou algo, estivesse deitando com ele. Ele não atreveu a olhar. O sussurro voltou. Agora tão próximo que parecia estar dentro da sua cabeça. Agora eu estou aqui. Gabriel não aguentou. Pulou da cama e correu para o quarto dos pais, chorando e gritando. Seus pais, ao acordar assustados, tentaram acalmá-lo. Asegurando que não havia nada debaixo da cama. O pai acendeu as luzes, puxou o colchão e mostrou que o chão estava vazio. Limpo. Sem nada que pudesse causar medo. Mas, quando Gabriel voltou ao quarto, uma coisa ficou evidente. No chão de madeira, bem ao lado da cama, haviam marcas de arranhões profundas. Marcas de unhas, como se alguém tivesse sido puxado para dentro do escuro. Bem debaixo do lugar, onde ele dormia todas as noites. E, ao apagar a luz do quarto, Gabriel ouviu o sussurro pela última vez. Eu volto. Todas as noites. Todas as noites. E aí